Eu cheguei aqui e guiaria o caminho até os mais longículos confins do mundo, eu vou até o fim. Esse é o convite para a maior aventura de todas e nesse episódio tem tantos segredos escondidos que é bem possível que você nem notou. Conexões com mais de 20 anos da história que remetem ao início da série, mas que hoje possuem uma explicação. Quer saber quais são os segredos da viagem final de Gold Roger? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro e Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio foi esse? Eu duvido que você não se emocionou ouvindo o Binks no Saque e embarcou junto na última jornada de Gold Roger. Tem tanto segredo nesse episódio, coisas que aconteceram há mais de 23 anos atrás que recebem uma explicação. Agora, nesse ponto, assiste até o fim, tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e se inscrever no canal que é Mangalático. Disse para o like e agora com vocês todos os segredos de One Piece 967. Esse é um episódio que mexe muito com qualquer saudosista, porque você nota que a jornada que o Roger fez é a mesma rota que o Luffy está fazendo atualmente. Eu mesmo confesso que me emocionei quando o Binks no Saque foi tocado ao ver o Kinnock upstream e o Oro Jackson sendo jogado aos céus. Eu me lembrei da primeira vez que vi Luffy embarcando nesta jornada. Bom, chegando lá, os piratas Roger são recebidos pelo deus Ganfau e após algumas buscas, a equipe encontra o sino de ouro que Roger diz ter uma forte voz saindo de perto dele, dizendo sobre uma arma poderosa. Uma coisa muito, mas muito legal, que só aparece aqui no anime, mas eu me pergunto se não é proposital. Isto seria um possível foreshadow da Kumonomi de Orochi e, claro, ligações de Uano e a Ilha do Céu. É que nesse episódio vemos a aparição de um guerreiro com cabeças de serpentes, só que essa mesma imagem já apareceu nas ruínas de Shandora lá no episódio 174. É muita coincidência usarem a mesma imagem que surgiu há quase 20 anos. Claramente, esse ser não é uma raça, mas um usuário de Zuan e sua forma híbrida. E eu sempre gosto de relembrar que o ano no passado era conhecido como o país do ouro e olha que legal, não vimos ouro no país dos samurais até agora. Eu definitivamente acredito que Shandora está de alguma forma ligada ao ano, ainda mais quando pegamos a raça misteriosa de King. Ambos os lugares guardam segredos do século perdido. Então, mesmo não tendo essa cena no mangá, é bom guardar isso em mente para usos futuros. Oden então lê o poliglife e observa que há algo sobre uma arma chamada Poseidon. Roger então pede a Oden para escrever uma mensagem. Isso, por fim, mata uma grande dúvida de alguns de como Roger conseguiu escrever na língua antiga. Não foi ele, e sim Oden. E essas mensagens são tão poderosas e incríveis, é impossível não se emocionar ao escutar elas e pensar em quão perto estamos do fim da jornada. Que incrível Oden nos lembrar dessa inscrição agora nesse ponto, é quase como um verso de um poema. Uma chamada de volta ao início de nossa própria jornada como leitor ou espectador de One Piece. Se você já acompanha a série há alguns bons anos, agora conhece o sentimento de que eu estou falando. Vimos essa mensagem de Roger no episódio 194, 773 longos episódios atrás, no ano de 2004. Para mim eu era um jovem e agora estou aqui. Veja até que ponto a história chegou desde então. E agora vendo a inscrição de Roger, eu sinto algo completamente novo. Eu cheguei até aqui e guiarei o caminho até os mais longínquos confins do mundo. Eu vou até o fim. Essa é a frase escrita no sino dourado de Xandora. A mensagem de Roger para qualquer pirata que chegasse ali e soubesse que estava entrando na maior aventura da sua vida. Mas mais do que isso, era uma frase para você aí do outro lado meu amigo. É legal que temos um pensamento de Oden que reflete bem os fãs. A quebra da quarta parede, o objetivo pelo qual Roger arriscou sua vida, o capítulo final da sua grande aventura. Roger guiaria o caminho até os mais longínquos confins do mundo e nós iremos até o fim junto com ele. Bom, após a partida da Ilha do Céu, temos outras conexões temporais acontecendo aqui. Com uma clássica discussão de Bug e Shanks sobre o que é mais frio, o Polo Norte ou o Polo Sul. A briga de Shanks e Bug se passa no capítulo 19, 23 anos atrás. Oden acabou de ligar um flashback aleatório de um painel de um capítulo de 23 anos atrás. Isso é o ampice meus amigos. Roger e seu bando, após deixarem Skypiea, chegam em Water 7 para fazer reparos no seu navio. E lá que Roger descobre onde por fim achar os outros Road Poneglyphs para sua jornada final. Um está em Zoo, outro em Uano. Um ele roubou uma cópia de Big Mom e o quarto se encontra na Ilha dos Homens Peixes. Ainda em Water 7, Roger acaba conversando com Tom que fala um pouco sobre o trem do oceano que ainda não foi finalizado. Mas olha só que incrível. Oden foi conversar com um jovem Frank de sunguinha. E o convida para ser carpinteiro no navio de Roger, mas Frank recusa porque ele não quer se tornar um pirata que abandona as pessoas. Um reflexo do que seus pais fizeram com ele. Se você reparar bem, parece que o jovem Frank está trabalhando em alguma máquina. Provavelmente é o seu Battle Frank e Oden é o único a passear e conversar com ele. Então ele não deve ter conhecido o resto dos piratas Roger. Mesmo em Shaboud, ele perguntou ao Rayleigh quem ele era quando salvou Kami. Ele também não se importa ao ouvir o nome do próprio Oden quando é mencionado na Ilha de Zoo nos tempos atuais. Possivelmente nesse encontro, Frank pouco se importou sobre quem era aquele maluco sem calças conversando com ele. Bom, nossa jornada continua e contemplamos essa viagem com o Binks. É impossível você não cantar junto. Você pode não saber japonês, mas eu tenho certeza que você tem a sua própria versão para esses momentos épicos. Eu acho legal o Oden ter colocado Tequila Wolf novamente nos holofotes. Foi praticamente esquecido e eu sou muito curioso quanto a essa obra colossal. Eu tenho uma ideia sobre o que é isso, mas fica para outro vídeo. Os piratas Roger então seguem para a Ilha dos Homens Peixes, onde Roger escuta os Reis dos Mares com a voz de todas as coisas. Legal que esse fato apareceu no capítulo 648, quando os Reis dos Mares estão puxando Noa e ficam espantados que Luffy pode escutar eles exatamente como aconteceu tempos atrás com outra pessoa. E essa outra pessoa era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Gold Roger. Ninguém além dele e Oden conseguem ouvir o que as feras estão dizendo. Bom, Roger acaba encontrando então o Rei Netuno, que é conhecido como o Grande Cavaleiro nessa época. Ele barra Roger na tentativa de impedir que aconteça o que foi profetizado. Que os portões da Ilha dos Homens Peixes seriam quebrados em breve. E isso realmente acaba acontecendo, mas foi por conta dos Reis dos Mares que atacaram a bolha da ilha. Vemos então a Madame Charlie, de 3 anos, que diz que os Reis dos Mares estão inquietos por conta da Princesa Sereia que logo vai nascer. E todo mundo está celebrando a nova criança que vai chegar, mas Netuno está chocado porque ele nem mesmo havia se casado ainda. E pra você que se pergunta o que são os poderes de Charlie, a capacidade profética da Madame Charlie tem um precedente folclórico japonês. A Amabi, que é uma sereia que poderia profetizar boas e más fortunas, embora ela mesma pense que isso é capaz de prever coisas ruins. Eu acho interessante um paralelo aqui. Roger chegou à ilha e esbarrou com uma profecia que causaria danos ao lugar e no fim não era nada relacionado com ele. Luffy, aconteceu a mesma coisa. Madame Charlie previu a destruição total da Ilha dos Homens Peixes, mas qual a grande sacada aqui? A mesma de Roger, provavelmente a profecia teve uma interpretação errada até mesmo por nós. Charlie nunca disse que Luffy seria o responsável por destruir a ilha. Ela disse que um homem com um chapéu de palha iria fazer tal ato. E olha só, Poseidon e Luffy tem uma promessa de ambos navegarem juntos em uma aventura. E curiosamente temos um chapéu de palha gigante lá em Marijô. E se esse chapéu acabar de posse de Poseidon e seja ela responsável por destruir a sua própria ilha? Fazendo isso ela coloca um fim aos anos que eles viveram escondidos e todos os Homens Peixes devem agora viver na superfície, um lugar ao sol. A Arcanoa os guiaria até o seu novo lar. É um pensamento que eu gosto bastante de Poseidon estar de posse do chapéu de palha gigante e ela mesma acabar destruindo a sua própria ilha. Mas bem, na ilha dos Homens Peixes eles acham dois Poneglyphes e um deles é o que importa, o Road Poneglyph. Possivelmente esse seja o quarto Poneglyph desaparecido atualmente na história. E onde está essa pedra? Está com o Shanks? Está com os piratas do Barba Branca? Barba Negra roubou? Bom, na minha opinião esse é o tesouro do Capitão John que Bug busca por toda a série. John foi morto por seus companheiros por se recusar a compartilhar o seu tesouro com eles e qual tesouro mais levanta a ganância dos homens atualmente do que aquele que o deixa mais próximo do tesouro One Piece. John pode ter roubado essa pedra e se for mesmo o seu tesouro e Bug encontrar o Road Poneglyph, isto colocaria ele de volta no centro da trama. Bom, Roger pergunta sobre a arma ancestral e Netuno acha que talvez seja sobre o conto de uma princesa sereia que nasce com a habilidade de falar com os Reis dos Mares a cada centenas de anos, o deus Poseidon que renasce sim em uma princesa. Roger percebe que a filha de Netuno é a arma que o Poneglyph citava, ela iria nascer somente daqui a 10 anos. Ray diz que eles não tem qualquer interesse na arma, somente no tesouro deixado pelas pessoas que consideraram isto como uma arma. Com as informações que eles queriam, os piratas Roger então partem passando de ilha em ilha e vivendo a grande aventura de Roger. E ela se aproxima do fim meus amigos, então que possamos nos encontrar nos confins do mundo e brindar a maior jornada de todas. One Piece é real. E é isso galera, esse episódio tem muita coisa interessante, várias conexões do início da série. Vale muito a pena você talvez voltar e reler ou rever os episódios que eu citei aqui para você ver como Oda é genial em religar coisas do passado com o atual. E essa imagem do Orochi apesar de só ter no anime, será que isso foi um prenúncio de algo? Pode acontecer uma ligação entre o ano e o país do ouro, o Xandorá? O que você acha? Deixa aqui embaixo, faz seu pequeno review. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado e se divertido como eu me diverti com esse episódio. Se sim, deixa um like. Até o próximo, valeu por assistir. Fui. Tchau. Tchau.